Não, porque era o café da... Era o café da... Não era meu. Era o café da padaria. Certo? É, eu vou... Já, é meio que eu dependo de local. Ó, vamos lá. Uma proposição lógica é uma sequência declarativa com um sentido completo que pode ser valorado em os valores lógicos. Verdadeiro ou falso. Tá? Mas nunca em ambos valores lógicos. Diante disso, leia com atenção as cinco frases e assinale a quantidade de sentenças que são proposições lógicas. Entenderam o que é... Você não é de Coruripe, Rita? Você mudou de cidade? Nossa! É, então, o que é uma proposição lógica. Tá? Você mudou para uma cidade que eu nem sei pronunciar. Piacabuçu. Nome estranho. Igual... Eu falo... Eu não posso usar nome estranho de cidade que a minha cidade é Muzambinho. Tá? Olha lá. Então, eu quero saber quais... Tem que ser em Maceió, Jair. Não tem jeito. Eu quero saber quais são proposições lógicas. O que é uma proposição lógica? É uma sentença que tem valor verdade, verdadeiro ou falso. Mesmo que eu não saiba o valor verdade. Por exemplo, é... É verdadeiro? Maceió é a capital de Alagoas. Isso é verdadeiro ou falso? Então, é uma proposição. Se dá para você dizer que é verdadeiro ou falso, é proposição. Fazer uma outra proposição. O Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Então, é uma proposição. Concorda? É Pedro Alvarez Cabral. Então, por Pedro Alvarez Cabral. Mas não deixa de ser uma proposição que eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, Rita é flamenguista. É verdadeiro ou falso? Vocês não sabem se é verdadeiro ou falso, né? Eu quero saber quem é Rita, então eu não sei. Alguns sabem que é verdadeiro. Porque a Rita é flamenguista. Mas, não importa. Você não precisa saber se é verdadeiro ou falso para saber que é uma proposição. Basta saber que isso ou é verdadeiro ou é falso. Tudo que pode ser julgado é verdadeiro ou falso. Mesmo que dependa da opinião. Por exemplo, Otávio é bonito. Otávio é bonito. Verdadeiro ou falso? Não importa. Certo? Não deixa de ser uma proposição. Certo? Isso é lógico e verdadeiro. Certo? Aí, não é booleano. Booleano tem um pouco a ver. Certo? Mas, tem coisa que não dá para dizer se é verdadeiro. Vamos lá. Soldado cumpra as suas obrigações. Dá para dar um valor lógico para essa afirmação? Soldado cumpra as suas obrigações? Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso? Não tem jeito. Isso é uma frase afirmativa. Uma frase afirmativa não é proposição lógica. E nem uma pergunta. Você sabe que horas são? Não é. É verdade ou falso isso aqui? Que belo lugar. Também não dá. Tudo que tiver ponto de exclamação ou de interrogação não é proposição. Agora sim. Arthur é um menino estudioso. Vocês conhecem o Arthur? Arthur. Eu não conheço. Ah, eu conheço. É meu sobrinho. É meu sobrinho. É o menino estudioso mesmo. Mas é a única proposição aqui. Entenderam o que é uma proposição em matemática? Em lógica? Certo? E uma proposição em lógica pode ser absurda. Por exemplo. Natália é venusiana. É uma proposição, né? Por mais absurda que seja. Iris come gafanhotos. É uma proposição. Certo? Rita joga e torce para um time de futebol do Espírito Santo. É uma proposição. Tá? Mayara Lins gosta de tirar fotos. É uma proposição falsa. Mas é. Tá? Então vamos lá. É... Dizem que brasileiros são apaixonados por carro. Acho que isso é verdade. Já que segundo a estimativa feita em 2019 temos 28 milhões de carros. A participação do Brasil no Mercosul está provocando uma nova mudança nas placas de carro. A partir de 2018 as placas emitidas devem ter quatro letrinhas e três números. Já passamos por mudanças antes. De 1990 até 2018 as placas tinham três letras duas letras e quatro números. Observando as placas a seguir elas seguem uma regra para as letras e para os números. Assinale o item em que a placa segue a mesma regra. Nossa, parece placa de verdade isso aqui, hein? E essas são todas do Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá. Então qual que é o padrão que a gente está seguindo? Você concorda que é A, B, C, D? A próxima vai ser E? Já as letras estão em ordem analfabética, né? A ordem alfabética é o contrário. Z, Y, W não, não está não. Pulou o X. Professor, fala. Não tem segundo número? Também está 9, 8, 7, 6. O segundo número... Não entendi. Nas placas, professor, olha só. Na primeira está 9. O segundo número, olha só, o segundo número de cada placa é lá de cima. Acho que estão lá em cima. 9, aí na outra é 8, na outra é 7, na outra é 6. O segundo número. Segundo número. 9, aí o próximo vai ser 5. 8, 7, 6. Aí, eu acho que já dá para ver, professor, ali embaixo. A soma dos números são sempre 20. A soma dos números é sempre 20? Uhum. Verdade, verdade. Então, aqui a soma não dá 20, né? Dá 22. Aqui a soma dá 24. E aqui a soma dá 20. Professor, acho que não é, professor. Hã? Eu acho que não é a primeira letra. Entendi, é outra questão de adivinhar. Bom dia, É a primeira, professor. Eu acho que é F. É a primeira opção. É a primeira opção. 4, mais 6, mais 1, mais 9. É. E a letra E. Concordo que podia ser tudo? Oi, Luíde. Se é o Luíde, irmão da Natália? Seja bem-vindo. Ô, Thiago, eu estou falando com o Luíde. É o irmão da Natália. Mas o Luíde também é irmão do Mário, não é, pessoal? Luíde é irmão do Mário. Todo mundo chama Mas quem o Mário gostou? É. Não, o pior é que falar que o Luíde é irmão do Mário é alguém perguntar que Mário. Aí, Thiago, ela perguntou. Pessoal, eu caio, eu caí nessa, acredita? Essa do Mário, eu caí dessa do Mário. Tem um vereador eleito aqui em Muzambi chamado Mário Uai. E ele foi eleito. Aí, o cara falou assim, quem vai ganhar a eleição é o Mário Uai. Eu falei, quem, não, falou, sabe quem vai ganhar a eleição, Otávio? O Mário. Aí, eu falei, ah, concordo, o Mário Uai vai ganhar a eleição. Aí, eles falaram, não, não, outro Mário. E eu perguntei para o Varal, o Varal, que Mário? O Varal conseguiu me pegar, só que o Varal não teve coragem de falar o que o Carcadrão para mim. Mas pegaram um monte de gente com essa do Mário. Tá, ó, não, essa piada do Mário é a pior. O pior é que eu sempre eu penso na piada, eu falo assim, mas o que eu tenho que falar? Quem que faz a piada pergunta ou quem que fala? É, oi. Aqui já tá na aula do outro ano, já? Já, já tá na aula. Os meninos mais novos até já foram. Nossa, nem perdido. Tchau. Tchau, Mário. Ó, vamos lá. É, os seis jogadores de basquete da NBA se reuniram para uma partida beneficente, com o intuito de ajudar as pessoas que estão doentes por coronavírus. E o dinheiro seria revertido para pessoas infectadas. Os jogadores que dispuseram foram Allen, Bob, Clyde, Dave, Elvin e George. Sabe-se que não há ninguém mais baixo que Allen nem mais alto que Clyde. Então vamos fazer o diagrama de árvore. O Allen é o mais baixo e o Clyde mais alto. George é mais alto que Allen, lógico, né? Todo mundo é mais alto que Allen e mais baixo que Elvin. Então, Elvin é mais alto que George. E George, claro, mais alto que Allen. Diagrama de árvore, lembra? Não há ninguém entre Clyde e David. Então, David é o segundo mais alto. Então, do mais alto para o mais baixo, Bob, Mac e Abdu é... Uai, o Bob pode estar aqui, aqui ou aqui, não pode? Ele não tem três posições que ele pode estar? Não há ninguém mais baixo que Allen nem mais alto que Clyde. Então, o Clyde é o primeiro e o Allen é o quinto. É quinto ou é sexto? Um, dois, três, quatro, e é o sexto. George, Mike é mais alto que Allen e mais baixo que Elvin. Não há ninguém entre Clyde e Dave. Então, o Dave é o segundo. Então, não dá para saber qual que o Bob é. O Bob, porque presta atenção, eu sei que os mais altos são o C, o D e o mais baixo é o A. Eu tenho quatro aqui no meio que eu não sei a posição. Três. Certo? Essa posição pode ser E, G, B, EB, G, ou B, E, G. Certo? Iago, sei que já devorou essa prova, você tem alguma sugestão? Tamires, Tamires está aí. Que legal, Tamires da Paraíba, uma, a nossa paribana mais frequente do estado da Juliette, é a nossa Juliette. Iago, você está aí, Iago? Iago, o Iago, só para agradar, vou agradar o professor Otávio e vou entrar na aula. Você viu como a aula presencial isso não acontece? Bom, Iago, sem vergonha, depois você puxa a orelha dele para mim, fala o professor, fala o teu nome, é, não, mas nas aulas presencial, o Iago era um dos únicos que ficava prestando atenção a aula inteira, sabe? Samuel também, Gustavo também, ah, o C, Tiago, pelo amor de Deus. eu quero que presta a maior atenção. Por que eu não? Ah, você não. Tá, mas você concorda? A alavanca realmente não. Ó, você não tem que, ah, ah, ó, você concorda que o primeiro, o segundo e o sexto ele não pode ser? Mas ele pode ser qualquer um desses. Não tem resposta a essa, vocês concordam? vocês concordam comigo? Não, Iago, você que devorou essa questão, qual a resposta que você pôs aí? Iago, eu falei, o que que você pôs? Eu devorei essa questão? Não, você não devorou a prova? Você fez a prova, você tá no oitavo ano. Essa é a prova do oitavo ano, o que que você marcou aí? Devorou? Ah, eu não lembro, eu devo ter colocado o terceiro, mas eu não lembro. Mas não dá pra saber que é o terceiro, dá? Não tem resposta, por que que é o terceiro? Por que que não pode ser o quarto? Se eu não me engano, essa daí eu chutei, porque eu não consegui, mas eu não sei. Não, eu consegui, eu acho que eu consegui, eu consegui perceber que a questão tá errada. Porque não pode ser o primeiro, nem o segundo, que é o Clyde e o, sei lá, o David. Não lembro, eu tenho que olhar no e-mail, que ele mandou a cópia, mas eu não lembro. não precisa se preocupar, eu achei que você lembrava de cópia. Então pode ser o Bob, o Bob Esponja, tá? Mas ele não mandou um PDF. Iago, eu expliquei como vai funcionar o Podemos esse ano. Como vai ser? Ah, Ávila, só não esquece de participar do Olimpimate, viu Ávila. Olimpimate é melhor do que o Timo, posso garantir. Como foi seu problema? Hã? Depois você fala, Tiago. É igual aquela foto lá que você mandou? É. Ah, tá. Então, esse aqui não dá pra saber, tá? Vamos passar pra frente. Reporta aí, lá na balada, né? É... Na geometria, as formas mais conhecidas de figura plana são círculo, quadrado, triângulo, retrângulo, trapézio, hexágono, pentágono, parologano e losano. Quem falou? Nunca vi isso na minha vida. Todas essas formas geométricas, definidas como figuras planas, possuem fórmulas matemáticas para cálculo, na medida do seu perímetro e sua superfície ou área. Que mentira! Qual que é a fórmula do perímetro do hexágono? Você percebe? Eles conseguem errar numa coisa... É muito mal feito. É muito mal feito. O que que ele falou aí? Primeiro que ele tá falando que essas são as formas mais conhecidas. Da onde que ele tirou isso? Pesquisa do Ibope? Segundo, que ele falou que todas essas formas possuem fórmula matemática para o cálculo do perímetro e de sua superfície área. Não tem... Qual a fórmula do perímetro do hexágono? somar cada um dos lados? Lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4 mais lado 5 mais lado 6 Pessoal, fórmula do perímetro do hexágono. Lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4 mais lado 5 mais lado 6 Deve ser do regular, né? Não, não regular. E por não regular? Ah, não, mas não tá falando que é regular. Mas na ideia do não, tá muito mal feito. Não, e do paralogramo? Qual que é a fórmula do perímetro do paralogramo? 2P Raiz de um trem. Não, já sei. Lá do paralogramo? Já sei. É tranquilo. É tranquilo. A área do paralogramo é A vezes B Vezes o seno do ângulo aqui, ó. Certo? A área, mas e o perímetro? Mais complicado. Vamos lá. 2A mais B. 2A mais B. Então é muito mal feito isso aqui. Oi, Júlia. Seja bem-vinda. O tio de lógica Marciano Verdinho Ah, é parente da Rita Que é de... Da Natália Que é de Marte E é vendo, né? Na última aula Do dia 24 Pediu que seus alunos Decodificassem o enigma A seguir E assinalassem o valor Que melhor representa A interrogação. Essa é outra Daquelas questões. Gustavo Você vai saber Fazer essa questão Gustavo Abreu Gustavo Abreu Você vai saber Fazer essa questão É... Não, o Gustavo Abreu Por que que o Gustavo Abreu Vai conseguir fazer essa questão? Ele não tá aí O Gustavo Abreu? Não, porque ele já deu a dica Ele saiu Só contar as vogais E as consoantes Não, não dá certo Não dá certo Errou Por que que ele já deu a dica Então, não dá Uai, nessa primeira Dá certo O vogais Consoante É só você Contar o D uma vez só Mas vogais Não deu certo Deixa eu marcar os vogais Deu, deu quatro vogais Quatro vogais Mais a consoante Quatro vogais Ah, tá Não, só Três vogais Não deu certo Tem quatro aí, ué O I e o A Olha o I ali, professor Triângulo Meu Deus É, que eu esqueci Que I era vogal Mas aqui não deu Deu Só um, dois, três Agora, será que é consoantes diferentes? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco É isso mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Então quantos vogais tem aqui? Tem E quantos consoantes? Quatro Quatro Com trinta e quatro Certo? Bem legal É, não gostei não Porque eu não gosto desse tipo de questão Mas é lógico Ah, o Iago Parabéns, Iago O Iago e eu Pensando no meu bem Bem sem graça Você já é muito enjoado É bem sem graça Não, eu sou rigoroso Ah, Tiago Você reclama também Das coisas que falam de rigor? Eu sou enjoado, rapaz Você falou Ó, vamos lá Eu tava comendo ontem Eu tava falando assim Arroz tá muito Tá muito Cala a boca, Tiago Ó, vamos lá Na cidade de Canastrão A professora Justiniana Colocou um desafio no quadro Prometendo dispensar da avaliação livre Aquele aluno que respondesse de forma correta A palavra que substituísse a interrogação Ferdinandson Foi um dos cinco alunos que conseguiu a liberação da avaliação livre Depois escolheu a palavra Qual palavra que vai completar ali? Ó, adverso ou antagonista? Adversidade, problema Controverso, antídoto, extinguir, não sei Parece que é um sinônimo Ou alguma coisa parecida, eu acho Não, é controverso, antídoto Adversidade, problema Adversidade, problema Que tem a ver uma que eu falo Uai, é quase a mesma coisa, não é? Não São sinônimos Tipo, quase sinônimos Não, são palavras que tem alguma coisa a ver Sim, por exemplo Adverso Num livro, a pessoa que é adversa, o protagonista, é o protagonista É Uma adversidade na sua vida é um problema na sua vida E controverso, tem antídoto, tá ligado de alguma forma A gente finge que... Então é abolir Por quê? É Extinguir, abolir Você sabia que abolir é igual colorir? Não existe primeira pessoa do singular Não existe abolo Eu abolo Tu abolas, nós abolamos Não, aí existe Tu abolares Eu abolo, não existe Mas tu aboles, ele abole Agora eu abolo é bem boa Eu abolo Eu abolo A bandeira mais antiga do mundo E os contínuos é de Dunenborg Parece cidade do Tolkien Da Dinamarca Sua cidade, sua origem data de 1299 Acho que não precisa nem ler nada disso É... ó Observando o formato específico dessas letras Aos nomes... não, vamos ter que ler Só pra encher o saco A bandeira de Damarquesa Bem como a história de Reval Viria mais tarde a inspirar várias outras bandeiras Principalmente as nórdicas E se tornar uma espécie de primeiro modelo Europeu de forma e composição Não... inútil, tá? Tudo isso aqui é inútil Certo? Tudo aqui lá é inútil Então, a seguir A 11 bandeiras de país Começa com a letra R Na sequência São expressas 11 bandeiras de país Começa com a letra R Observando o formato específico Dessas letras a seguir Referente ao nome das bandeiras Com a letra R E considerando ainda as letras Maiúsculas e minúsculas E aquelas que estão acentuadas Quantas têm exatamente 7 letras simétricas Na nomenclatura? Pessoal, que coisa... Que questão mais absurda? O quê? Não usa as bandeiras Não... como assim? Não usa as bandeiras Quer saber o nome das bandeiras? Quer saber sete letras simétricas O que é letra simétrica? Deixa eu dar um Google aqui Pra vocês entenderem Simetria... não Novo aberto É a primeira com a última? Tipo A com B? Não É isso aqui Ah Tá bancando São só essas? Eu te mostro a Ávila Me cobra depois No final da aula O 8 também Hã? Hã? Não é o O? Não, aí tem alguma Certo? Então eu quero... Você entenderam que é uma letra simétrica? Entenderam que é uma letra simétrica? Então vamos lá Eu quero saber qual tem exatamente Se você entende o que é essa absurda? Não serve Pra absolutamente nada Não serve absolutamente nada Essas bandeiras e esse texto E ainda fala a bandeira mais antiga do mundo Isso é um absurdo Então vamos achar as letras simétricas em cada um? Deixa eu apagar esse texto É horrível Não, é horrível Esse tipo de coisa serve pra confundir os alunos É totalmente anti-educativo Então o E é simétrico O I é simétrico O N é simétrico O E é simétrico Não, o N não é simétrico O O é simétrico O U é simétrico O N é simétrico O D O N não O I é simétrico D o O Mas já achei um que tem sete, né? Certo? República Centro-Africana Então tem o E A bandeira ainda atrapalha O U Mas tem o acento O B O I O C O A O Tavessil tem acento Vai considerar? Vai, é Mas aqui já passou de sete Tem um pano de A ainda E pano de parada Então Essa aqui sim Essa não República Tcheca E O U B O B I C A C E C A Então não República da China Você sabe que República da China é Taiwan, né? Sabia que República da China é Taiwan? A China é República Popular da China Não é só China? É, ué Bom, professor, é Hong Kong, não? Não, Hong Kong é uma cidade Não, Hong Kong tem uma certa independência da China A Taiwan não é mais da China Mas é uma cidade, tem uma certa independência É o negócio de um país, dois regimes República da China é Taiwan Você sabia que Taiwan se considera dono da China inteira? Sabia? Porque o que é o governo de Taiwan? Quando Mao Tse Tung fez uma revolução comunista O pessoal de Taiwan fugiu pra... O governo da China fugiu pra Taiwan Deixa eu dar um exemplo Vamos supor que tem uma guerra no Brasil e eles tomam Brasília Aí as pessoas do Brasil fogem pro Acre E cria lá no Acre um governo E eles controlam o Acre Mas eles consideram que eles são o governo do Brasil inteiro Então, Taiwan não aceita a China como país E a China não aceita Taiwan como país Nenhum país do mundo aceita Taiwan como país Porque Taiwan se diz dono da China inteira Né? Lógico que não é? É a mesma coisa que eu falar Eu, Otávio, sou o presidente do Brasil E os outros não me reconhecem, mas eu sou Entendeu? Não é isso Então, República da China é Taiwan Então é E U B I C A D A C I I Ia Passou Não dá República Democrática do Congo Então vamos lá Tem o E O E U Eubica da China Eubica Toda vez Eubica 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 República vai ter sempre eubica Pessoal, só um detalhe O que tem em República tem sempre eubica Então só pode ter mais duas linhas Só pode ter mais duas linhas Não, pode ter só mais uma letra Eubica? É Então não é Porque tem o U ali, não é Então não é O que tem eubica não é Certo? Então eubica facilitou a nossa vida Omeia não tem Ruanda não tem Porque não tem ZD Então é só um Certo? Entenderam? Vocês entenderam? Porque eu nem fiz as outras repúblicas Porque tem seis letras Então pode ter uma letra simétrica só O Congo tem dois O Dominicano tem OI República Popular da China tem OI Então é só o Eubica Eubica da Chia Eubica da Chia Eubica checa Eubica checa Eles estão chamando a Eslovênia Imagina Pessoal Quando começou a anunciar O Big Brother falou Eslovênia Eu falei Uai É a nova temporada de La Casa de Papel? Porque Olha Com esse nome Tá Bom É sobre a sequência de Fibonacci Tá É O que que é saber? Determine Quantos números a seguir São simétricos Quer saber Quantos números aqui São simétricos? Concorda que é só o 3 e o 8 Que são simétricos? Um também Não Um não é simétricos Tira aquele pontinho dele lá Fazer um pauzinho Não Mas um tem A serifa aqui É dessa letra É a serifa Essa bostinha aqui Então é só o 3 e o 8 Então são só duas letras Tá? Mas aqui não usa mais nada É só usa isso Continua fazendo? Não A pergunta é o seguinte Vamos lá Beleza Entenderam como a gente simplifica a questão? Quantos números a seguir são simétricos? Questão bem elaborada é assim Vai ter só a parte que eu vou gripar aqui E a questão quando é bem elaborada tem isso Só isso Nada mais Só isso Entendeu? Não tem mais nada Isso não quer dizer que você não possa ter uma informação irrelevante num problema Pra ver se a pessoa sabe resolver o problema Isso faz parte Você coloca uma série de informações E uma delas você não usa pra resolver o problema Isso é importante Tá? Isso é importante Isso chama dado irrelevante Mas o dado irrelevante é diferente de um texto inútil Tá? Por isso dado irrelevante, viu? O dado da diferença que a pessoa fala Nossa, não usou pra nada É, isso acontece Ó Uma propriedade lógica define a sucessão de palavras abaixo Obedecendo ao padrão de formação Assinale a alternativa que substitui a interrogação Agrião, bananada, couve, danone, espinafre, fanta Nossa Então o próximo começa com G, né? A, D, 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 E, F G E eu tô rindo do grelos Seu grelos Será que a gente não sabe o que significa isso em algumas pessoas? Grelos Não, melhor não falar Não procure no dicionário, tá? Vocês vão ver conhecido o que é Não faz isso, Thiago Então vamos lá O G, o G eu descobri E o que que é a próxima coisa? É, tem uma sequência Seis, oito e cinco Eu acho Seis letras Não, mentira Espinafre não obedece não a isso Espinafre não é de coito não Não tem nada demais no grilo, não A planta Ah, beleza Que ótimo O que é? Eu não sei A planta É que o teu deve estar bloqueado É, panografia, panografia Não, não é possível Pessoal Não entendi Não entendi Qual é o padrão aqui? Alguém sabe? Eu não tenho oito letras Se tiver oito letras Que achou Seis, oito e cinco Seis, oito e cinco Não, tem nove Nossa, me vi É inútil Esse cara É o cara É bobo Então, será que não é Seis, oito e cinco Seis, oito e cinco Seis, oito e oito tem seis letras Que é só o Guarapá Não, o Guarapá Também Será que não tem uma letra? Professor, eu acho que eu sei Oi, qual? As posições ímpares São verduras Agrião Couve Espinafre Mas graviola é uma verdura? E goiaba também A graviola é fruta A graviola é fruta Não, não é não A graviola é fruta Uma fruta? Mas e fanta? Mas quem sabe que graviola é uma fruta? Gente, olha essa fanta aí Muita merda É uma verdura Que fruta Verdura? Quem sabe que isso é uma verdura? Eu não peço, tive de pesquisar Não é pornografia grelos, Otávio Tá bom, pessoal Eu tô no anônimo, Otávio Grelos é o nome que o pessoal dá pro clitóris Nossa, meu Deus O que tem a ver? Pode pesquisar, ué Quem te dá esse nome? Muita gente Não, mas é sim Aqui no Espírito Santo o pessoal fala isso É, ué Você tá bancando comigo Claro Qual que você sabe? É, ué Todo mundo fala A misteira Como é que eu sei? Entendeu? Grelos é o clitóris É o órgão Parte do órgão genital Da mulher Isso que é o grelos pra mim Nunca sabia que era verdura, não Então, pessoal Vamos lá Eu tenho que preencher esse Sudoku Tá? Então, vamos lá Vamos preencher o Sudoku E a Mayara nem presta a sua na aula Ela fica saindo Ah, é verdade Vamos lá Então, vamos lá Vamos preencher Que número que é esse aqui? Concordo que aqui tem que ser um Porque, ó Tem o dois Tem o três Tem o quatro Não, pode ser o cinco também Ai, meu Deus Ah, meu Deus Eu tenho horror de Sudoku Eu odeio Sudoku Eu odeio É que você já fez um monte hoje, ué Então, vamos começar de uma linha que tem menos Tem uma linha que tem só dois Tem três, né? Então, aqui pode ser o... Ó, qual que tá faltando aqui? O dois O quatro E o cinco Dois, quatro, cinco Então, o quadro não pode ser aqui Dois ou cinco Aqui é dois ou cinco No meio não pode ser quatro Por que que no meio não pode ser quatro? Olha, ali tem um quatro já no quadrado do meio Aqui não pode ser quatro, então aqui é dois ou cinco Então, aqui tem que ser quatro Porque ali é dois ou cinco Ali é dois ou cinco Certo? Certo? Ó, quatro, quatro, quatro Quatro, quatro Ah, vamos por todos os quatro, ó Ó, quatro aqui Quatro aqui Quatro aqui Quatro aqui Quatro aqui Quatro aqui Então, faltou três lugar pro quatro Aqui nessa videira falta um quatro Nessa fileira falta um quatro Nessa fileira falta um quatro Nessa coluna falta um quatro Nessa coluna falta um quatro E nessa coluna falta um quatro Tem um quatro no terceiro quadrinho do segundo bloco Não, mas aí é a fileira, né? Otávio, dá pra colocar o cinco lá em cima e colocar o dois embaixo Não, mas ó, o quatro é aqui Por que quatro? Não, mas vai pra acertar o dois Um desse dois de cinco De opção Aham Aí vai ser dois E lá em cima, ó Do lado do X vai ser o cinco Não, sim Sim, mas sim Eu tô vendo os quatro primeiro Aqui é quatro Por que aqui é quatro? Porque quatro não pode ser aqui E quatro não pode ser aqui Porque já tem o quatro ali Então sobrou quatro só pra cá Por que o quatro não pode ficar embaixo do três? Aqui? Professor, mostra essa alternativa rapidinho Porque, veja Nessa coluna aqui Só um minuto, pessoal Presta atenção Nessa coluna aqui Tem que ter quatro E o quatro Tá vendo esse onde eu marquei o X? Então o quatro vai ter que ser aqui Aqui Ou aqui Tem que ter um quatro ali Aqui não pode ser quatro Por que aqui não pode ser quatro? Não sei Tem quatro ali embaixo Aqui não pode ser o quatro Não, ali pode ser o quatro também Então não resolveu nada Tem que compor um quatro do lado do nove ali na primeira linha Professor, dá pra fazer sem adivinhar tudo Se você olhar pelas alternativas e a ordem dos negocinhos Por exemplo, o símbolo de paus É não pode ser quatro Então você sabe que a primeira negócio não vai ser quatro Então já elimina a primeira alternativa Verdade, meu Deus Olha só Então, vamos ver O pau A terceira alternativa também não O pau Não pode ser quatro Então já elimina Não pode ser seis Então já elimina Não pode ser cinco Já elimina Não pode ser oito Já elimina Então é Não pode ser seis também Ah não, eu tô olhando errado Não, seis pode ser Não pode ser quatro nem cinco Tá certo? Vamos pro segundo então Ouro Segundo Ouro Ouro não pode ser oito Ouro não pode ser oito Então o segundo pode ser oito Tá, ó Pode ser cinco Não Não, pode Pode ser cinco, pode ser seis Copas Então copas Copas Pode ser oito copas Pode Mas não pode ser cinco Não pode ser cinco Então só pode ser essa alternativa Se a gente tiver preso Mas pode ser cinco Não pode ser nem cinco Não, vamos completar não que é chato Aqui é seis E não dá tempo também Aqui é cinco E esses dois são oito Deu certo, tchau Então essa questão meio que faria a pessoa perder tempo Porque ela ia ficar tentando completar os Deu cú para achar os negócios Pessoal A aula Não vai dar tempo Nem o gama Nem o delta Nem o ômega Tá Eu vou só terminar esse aqui Porque aí vai ter a aula lá do Da Estolimpíada Tá Aí Não, na Estolimpíada Como é que chama? T-A-O-B-M Tá, vamos lá Eu quero saber Eu não sei o que eu quero saber O professor propôs Que os alunos determinassem Quantas caixas de fósforo Foram necessárias Para fazer até a décima figura Sabendo que cada caixa de fósforo Tem trinta fósforos Então tem que saber Para fazer até a décima figura Vamos contar quantos tem Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze, quinze Dezesseis Falta um Falta um Dezesseis Dezesseis, tem certeza? Aí soma treze Para o próximo Não Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, onze, doze Treze, quatorze, quinze, dezesse Dezesseis Aí, o próximo Soma quatorze É verdade O próximo tem Isso aqui de padrão Certo? Aí eu estou acrescentando Um, dois Três, quatro Cinco Seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze, treze Falta um Falta um Mais quatorze Aí Vocês concordam que se você souber a fórmula da soma de uma PG Acabou? De uma PA acabou? Aqui vai somar quatorze também Tá? Certo? Então eu vou ter dezesseis Dezesseis mais quatorze Dezesseis mais duas vezes quatorze Dezesseis mais três vezes quatorze Até dezesseis mais nove vezes quatorze Concordo que é só pegar o primeiro mais o último vezes cinco Já que é uma PA Concordo? Primeiro mais o último vezes cinco Então dezesseis mais dezesseis mais nove vezes quatorze Vezes cinco Então trinta e dois Quanto que é nove vezes quatorze? Cento e quarenta menos quatorze Cento e vinte e seis Cento e vinte e seis Vezes cinco É cento e cinquenta e oito Vezes cinco Quanto que é cento e cinquenta e oito vezes cinco? Cento e cinquenta Dividido por trinta Não vai dar exato, né? Se fosse oitocentos e dez Era vinte e sete Então vinte e seis Menos setecentos e oitenta Um Só que você Só que você concorda É Então vinte e seis Mais um Você vai precisar de vinte e sete Caixa Difícil a questão, né? Mas muito boa Muito boa Mas Ávila Eu ia explicar pra Ávila Como é que faz o Olimpimate Ávila de Upanema Tô precisando Depois eu mando pra ela Como fazer aí o link lá Não, eu tô muito bravo com a Mayara Lins Mayara não presta atenção na aula Não fica Sim, tem muita aba aberta O quem? O senhor deixa muita aba aberta ao mesmo tempo É E aqui Esse Essa porcaria Fica revelando a gente Não, mas é o Ed É, Ávila tá aí? O nome Ávila tá aí Ávila, depois eu te explico então Aqui tá falando Eu quero saber Qual é o item Que tem reflexo errado Muito legal essas questões, tá? Qual item Que tem reflexo errado? Vamos lá Às vezes dá na cara o reflexo Aqui, ó Já vi, ó Concordo que esse reflexo é errado? Ele só fez transladar Só fez translação Ele transladou Rotacionou um pouco ainda Não, é mesmo que não tivesse rotacionado É transladar Essa palavra é estranho, né? Transladar Transladar é o verbo relacionado com translação E a última questão Sobre uma composição de proposições Você sabe que em lógica a gente chama de proposição Aquilo que tem valor verdade ou falso É diferente de preposição Que é uma coisa do português Certo, Gustavo? Gustavo tá aí, né? Então letra A Juvenaldo é dono de uma empresa Tá dizendo que é verdadeiro Né, Gustavo? Tá aí, né, querido? Juvenaldo é o dono de uma empresa Juvenaldo é menor de idade Falso Então, porque o Juvenaldo é maior Levando em consideração que para abrir uma empresa É preciso ser maior de idade E Ter acima de 12 anos De 18 anos Mas é óbvio Afirmativa D está falsa E afirmativa A está verdadeira Considerando que para determinar valores lógicos Verdadeiro ou falso De uma proposição composta Precisamos determinar valor individual VUF de cada proposição E analisar conectivo lógico Com base de informações acima Qual a única alternativa Que apresenta uma proporção valor Valorada com valor lógico falso Tá, deixa eu explicar o negócio para vocês É Quais são os conectivos da lógica? Deixa eu explicar isso Isso é importante E dá tempo Tem só quatro conectivos na lógica, tá? Um deles é o Esse daqui Que é um Vzinho Que é o OU Tem um narizinho arrebitado Que é o E Tem uma setinha que chama C E então E tem uma setinha dupla Chamada C e somente C Certo? No supermercado São João Aqui de Muzambim Está escrito É proibido entrar com cachorro E sem camisa Aí esses dias um cachorro Estava seguindo a gente Entrou no São João Lembra? É Samuel Você que falou Não, não é nosso não Mas não está dizendo que é proibido Está dizendo que é proibido Entrar sem camisa E com cachorro Se o cachorro fosse nosso Opa! Eu estou de camisa Eu estou de camisa Então está dizendo o E Por quê? Se eu tenho uma proposição É E Eu tenho que ser verdadeiro as duas Certo? Eu tenho que ser verdadeiro E verdadeiro É verdadeiro Mas verdadeiro É falso É falso que eu estou sem camisa É falso Se fosse ou Que é o que teria correto Verdadeiro ou falso É verdadeiro Basta uma verdadeira Basta um verdadeiro Então vamos lá Se Juvenaldo É o dono de uma empresa É verdadeiro Isso aqui é verdadeiro Não Não faz verdadeiro Verá falso Vamos lá Falso Verdadeiro Falso Falso Juvenaldo É menor de idade Então Juvenaldo Não é menor É verdadeiro É menor É falso Então vamos lá Se verdadeiro Então verdadeiro É verdade Certo? Se verdadeiro Então verdadeiro É verdade Se falso Então verdadeiro É verdade Presta atenção Tudo que eu falo Se eu sou um jacaré Então Então eu sou mortal Eu sou mortal Fado Eu ser mortal Beleza Se eu capinar roça Então Eu gosto de matemática Eu posso falar C qualquer coisa Se um mais um É cinco Então raiz quadrada De cem É dez Interessa o que você vai falar Tá Agora Falso E falso Juvenaldo É falso Falso Não sei somente ser falso É falso É falso Não é Não é Falso Ser somente ser falso É falso também Não é Não é Essas duas questões São verdadeiro Falso Não Falso e falso É verdadeiro Falso Essa daí é ou não é Ser Ah é verdade Sei somente ser E eu não falo assim Falso é verdade Eu amo Falso é falso É verdade Se o Otávio é verde Então o Gustavo é goleiro Perfeito Se o Gustavo é verde Então o Otávio é goleiro É verdade Já que o Gustavo não é verde Não interessa o que eu sou Não tem um compromisso Com o que eu sou Tá Pessoal Ficou faltando três provas Para corrigir Três Ficou faltando três Eu vou marcar Semana que vem Tá bom Tá Hoje eu estava deprimido Vocês me animaram um pouco Eu fico deprimido Com pouca gente Participando da aula Tenta Ser mais Presente Tá bom Aparece Tu quando é aula Entra lá E participa Eu tenho que ficar Marca a aula Marca Depois das três Por favor Você sabe por que Que eu marco de manhã É melhor Para a minha saúde É porque Semana que vem Eu só Vou estar em casa Depois das duas e pouca E eu só vou fazer Ver a aula das três Para frente Não, mas eu vou marcar A tarde, tá Eu vou marcar Jaime Eu aviso no grupo, tá Eu vou refazer Professor, dia de segunda E sexta Eu não vou poder participar Nem de manhã Nem de tarde No resto dos dias Eu vou poder participar De tarde De terça A quinta Não, mas De noite Você não pode participar Quarta e quinta É o horário Não, de noite eu posso De terça Quarta e quinta Eu posso Segunda e sexta Não Não, é o seguinte O curso 89 Recomeça Quarta agora, tá Nessa quarta Já tem curso 89 É uma semana Por semana É uma revisão Então vale muito a pena Vocês participar É só de resolução Do exercício Então todos estão convidados Vai ser toda quarta E quinta Feira Durante três meses A gente vai só resolver Os questionários Da plataforma Então é mais tranquilo Pra mim Que eu não preciso preparar É só a resolução Do exercício Tá bom Então Por hoje é só Quero agradecer A presença de todos Os heróis da resistência